E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e no vídeo de hoje eu queria fazer um desabafo, sabe? Cansei e eu preciso falar e eu honestamente eu não queria, mas cara, foi tanta coisa acontecendo que, sabe, deu assim, mano, chegou no meu limite. Enfim, aliás, esse não é o limite não, né? Porque eu acho que a coisa ainda vai ficar muito pior, tá? Bom, vamos começar falando que o canal bateu o maior recorde de visualizações, três vezes consecutivas. Então primeiro a gente bateu 280 mil visualizações, depois a gente bateu 300, depois a gente bateu 330 mil visualizações. Esse número não para de subir, sabe? Não para. Aí também quebrou o número, o recorde de inscritos também, três vezes seguidas já de acordo com o Analytics aqui. Um dia a gente pegou 1.800 inscritos, que nunca tinha acontecido, no outro a gente pegou 2.100 e no outro a gente pegou 2.300, quase 2.400 inscritos ali. Quase 3, não, mentira, pera, olha, olha que porra, não, sério. Fala-se, não é revoltante uma coisa dessa. O canal pegou 2.783 inscritos no dia 15, tá? Isso não é tudo, não é tudo não. A gente nos últimos 28 dias bateu 5 milhões e meia de visualizações, certo? É um absurdo. É, honestamente é um absurdo. Esses números não param de subir, sabe? Likes também, likes velho, olha, quase um milhão de likes nos últimos 30 dias. Então, assim, eu tô realmente aí num grau, assim, sabe, de felicidade? Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu acho que é o melhor momento que a gente já teve no canal. A gente está na metade do mês de julho. Então, assim, não fechou o mês ainda. E os números não param de subir, entendeu? Então, olha, eu tinha que fazer esse desabafo com vocês, entendeu? Esse desabafo, que além de um desabafo, é um muito obrigado do fundo do meu coração. No começo do mês, no começo das férias de vocês, eu disse que eu ia dar o meu melhor pra trazer o máximo de conteúdo e foi insano. Agora vocês já sabem do workshop, então eu posso falar, porque além dos 6 vídeos por dia eu estava escrevendo a apostila do workshop, ainda não acabei. Além de desenhar esse workshop, eu já desenhei ele há uns 4, 5 meses, eu realmente precisava dar uma forma pra ele, resolver os negócios com a Rockets, fechar a parceria com a MSI. Nunca a gente esteve tão bem e os números não param de subir, sabe? E eu acho muito que eu tenho que trazer isso pra vocês, porque não é meu esse resultado, é nosso, é meu e da patifaria que são vocês. Queria agradecer, do fundo do meu coração, julho de 2014 foi um ano muito tenso pro canal, foi o ano que o canal quase morreu por causa do meu intercâmbio, e julho de 2015 foi o melhor mês do canal da história. E eu sou muito grato a vocês por isso, de verdade. Eu precisava agradecer, sabe o que é mais legal? Uma das coisas que eu sempre me preocupo é, tipo assim, o canal quanto mais for crescendo, mais difícil é de eu ter contato com a galera, mais difícil é de eu reconhecer um pelo outro, pelo Twitter, não sei o que. Cara, quanto mais o canal vai crescendo, mais eu me sinto próximo de vocês. Então, mais eu tenho contato com vocês em redes sociais, mais eu consigo reconhecer o rosto de vocês, o Twitter de vocês, mais reconhecimento dos meus parceiros, dos meus companheiros de trabalho eu tô tendo, e mais contato com eles também. Então as coisas estão excelentes, estão excelentes. É óbvio, né, que o título do Zabafo é uma brincadeira, porque tá incrivelmente perfeito o jeito que as coisas estão funcionando. Tem uns planos ainda por vir, tá? Principalmente a parada das lives, a parada das lives eu já encaminhei, mas tá a passos de tartaruga, porque são vários processos aí pra resolver, e também tem a questão do tempo, e também tem muitas outras questões, mas de verdade, do fundo do meu coração, obrigado. Obrigado por serem uma galera, um grupo de inscritos tão forte e tão perfeito como é a Patifaria. Nunca tive nada tão foda na minha vida como é ter vocês desse lado aí da câmera me ouvindo, e comentando, e deixando seu joinha, seu favorito, e eu devia, na verdade, esperar o mês acabar pra fazer esse vídeo, mas é que as coisas estão tomando um nível assustador, e eu tô muito feliz, e eu de verdade espero que cresça muito mais, e eu sei que no que depender de vocês, isso vai acontecer, então depende agora só de mim, de continuar trabalhando, de continuar correndo atrás, pra que vocês possam continuar tendo esse entretenimento, gostando dos vídeos, curtindo, edição. Alguns devem ter percebido que toda intro agora eu brinco, como eu já mantive o padrão da intro, toda intro eu brinco. Tem umas que eu deixo sem som, tem algumas que eu erro, na verdade, tudo começou sem querer, que foi as que eu deixei pequena, né, que eu esqueço de esticar pra fazer em 1080p, e aí ela fica pequenininha no meio da tela, e isso é um erro, isso é um vacilo. Mas eu percebi que todo mundo ficava comentando muito. Aí eu, sem querer também, eu acabei mandando uma intro sem som, tá ligado? Tipo, a intro foi muda. Mano, aí a galera começou, tipo, sempre falar da intro e tal, então agora, mano, virou um easter egg do canal. Todo vídeo vai ter uma intro diferente, com algum bug, com alguma coisa bizarra, e eu espero que vocês gostem dessas brincadeiras, dessas coisas, e de verdade, obrigado, pessoal. É só isso que eu queria falar, do fundo do meu coração. Aliás, tem uma perguntinha pra eu fazer também. O que vocês querem ver no canal? Série fixa, Rocket League, que eu tô viciadíssimo, e GTA, que é o de sempre. Eu gosto de trazer novas experiências, não são séries. Então, por exemplo, eu tosse o Odalus esses dias, e, mano, um jogo sensacional. Eu joguei bastante Odalus, eu já tô, tipo, na terceira fase. É muito gostosinho o jogo. Eu trouxe o Card Hunter, que é um RPG estilo clássico. Mano, só pra deixar bem claro, eu não tô recebendo dinheiro nenhum das empresas pra fazer isso. É realmente experiências que eu gosto de trazer pra vocês. Experiências novas, reviews rápidos, gameplay, pra vocês verem como é o jogo, e pra vocês terem uma noção da minha experiência, porque eu acho que os nossos gostos são muito parecidos. Vocês assistem o que eu gosto de jogar. Então isso é muito bacana, eu acho que a gente pode trocar experiências bem legais. Quando eu comecei a trazer Rocket League, pouquíssimos canais traziam. No mundo já tinham alguns, mas aqui no Brasil pouquíssimos. E hoje vocês veem que deu um boom bem bacana. Então, assim, eu sempre gosto de trazer experiências novas. Algumas experiências viram fixas, algumas experiências acabam por falta de interesse de vocês. Às vezes até meu, né? Porque tem muita série que vocês queriam que eu continuasse, mas eu perco um pouco a vontade. Então, pra não mentir pra vocês, pra não fazer um conteúdo que eu não quero, e a partir do momento que eu não quero, infelizmente o conteúdo não vai ficar bom, eu não trago, tá? Eu não encerro as séries, mas eu paro, que nem Forza, demorou alguns meses pra eu voltar, e Forza meio que deu uma parada de novo, eu dei uma desanimadinha, mas eu vou voltar, porque eu tô com vontade de testar mais carros, enfim, as coisas vão indo, vão avançando, de pouquinho em pouquinho, e eu gosto muito de conversar com vocês. Então, por gentileza, deixei nos comentários jogos que vocês gostariam de me ver jogando. Isso não é, obviamente, o que você falar, não vai ser uma regra, mas pode ajudar sim, na hora que eu for decidir o que eu vou trazer de vídeo ou não pro canal. E eu queria de verdade agradecer vocês, porque tá sendo foda pra caralho, tá? Muito mais por vir, pessoal, muito obrigado por terem assistido, se você gostou, taca o dedo nesse joinha, brother, e convoque alguém pra patifaria, vamos fazer isso, vamos dar um gás, vamos pegar 5 mil inscritos num dia, eu confio em vocês, manda o canal pra algum amigo seu, falar, esse amigo que gosta do jogo tal, olha esse jogo, pá, manda o meu vídeo, vamos ver o que ele vai falar, beleza? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, muito, 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 muito obrigado pelo apoio de vocês, vocês são os melhores, sério, patifaria, aliás, eu acho que eu nunca falei isso em vídeo, mas é bom eu falar, quando eu bater, aliás, não, esse desafio, eu vou fazer um desafio pra um milhão de inscritos, e aí eu vou falar pra vocês, tá? Eu vou me desafiar alguma coisa, e aí a gente vai combinar, quando chegar num momento bem perto do um milhão ali, sei lá, tipo 600, 700 mil, a gente vai lançar um desafio, patifaria, pra chegar a um milhão, e se chegar, eu vou fazer um bagulho absurdo, tipo, fazer um moicano insano, vou tatuar, não, tatuar, nossa, se a gente chegar esse ano, depois eu vou organizar isso melhor, mas já vou jogar aqui a real em primeiro, entendeu? Se a gente chegar esse ano, a um milhão de inscritos, que é difícil, mas se o crescimento do canal continuar do jeito que tá esse mês, é possível, eu vou tatuar a patifaria, sério, eu vou tatuar a patifaria, não sei aonde, mas eu vou tatuar a patifaria, e aí a gente, nossa, vai ser insano, brother, meu Deus, então é isso aí pessoal, mas era isso, pra falar sobre o vídeo, era realmente só pra agradecer, e perguntar o que vocês querem, que eu grave aqui no canal, além de GTA, além de Orchid League, que são fixos, Fallout Shelter tá mega parado, no jogo, no celular, tem uma, toda vez que eu abro o jogo, eu faço uma ou duas coisas, a cada três horas, sabe? Então é isso aí, quero saber a opinião de vocês, muito obrigado por terem assistido, espero vocês na próxima, abraço do Patif, até lá, e valeu!